Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza, tudo que você imagina tem no Magalô Viva ainda melhor, a melhor fase da sua vida Eco Parque, sua casa e do Rio Negro e Solimões em Rifaina Olá meus amigos de Franca e toda a nossa região Entra no ar a partir de agora mais um programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Aqui pela nossa TV Franca e também pelo nosso canal oficial no Youtube E vamos começando o nosso programa dessa semana Aqui diretamente da terceira edição da FBR Que é Franca Business Round Que acontece no Espaço Cedro Trata-se aí de uma rodada internacional de negócios Que vai reunir 31 importadores de 9 países Nós vamos mostrar um pouquinho desse evento para vocês E no nosso programa dessa semana tem inauguração, lançamentos, novidades E muito mais a partir de agora E nós estamos na FBR 2024 Franca Business Round Um evento, na verdade, uma rodada internacional de negócios Que acontece aqui no Espaço Cedro E que tem a realização da ACIF, Associação do Comércio e Indústria de Franca Que tem como presidente Fernando Rachet de Jorge, Prefeitura de Franca e também Sebrae Fernando, conta pra gente um pouquinho sobre esse evento que já está em sua terceira edição em Franca Isso André, a terceira edição da FBR é um evento muito importante para a cidade de Franca Lembrando que a FBR acontece pela idealização da Associação Comercial com total apoio da Prefeitura e também do Sebrae Nós esperamos aqui na cidade de Franca durante os dias 2, 3 e 4 São 9 países que estão vindo, Peru, Chile, Equador Inclusive esse ano teremos apresento de países dos admirados árabes Isso, são 30 empresas que vão gerar fomento e a expectativa é fazer mais de 600 aproximações comerciais Isso gera renda, gera carteira assinada na cidade, desenvolvimento regional para a nossa cidade de Franca Muito bacana também a participação dessas indústrias calçadistas da cidade Parece que são 30 e estão todas expondo aí, os estandes todos, como uma feira mesmo, né? É, realmente é uma feira com apoio da Francal também, que está participando com a gente, a montagem também é da Francal Isso é muito importante, Anderson, o ressalto para a economia regional de Franca Vendo a parte de exportação de calçados, é uma feira que realmente faz business Ela gera negócios, não é um evento político, é um evento de gerar negócios e renda para a cidade de Franca Fernando, obrigado pela entrevista Obrigado a vocês Ao meu lado agora sou o prefeito de Franca, Alexandre Ferreira, nesse evento importante para a cidade que é a FBR 2024, não é? Sem dúvida alguma, Anderson, é um evento importantíssimo para a cidade Em que a gente coloca todo o poder que a cidade tem de exportação para as pessoas que importam para os seus países Então hoje tem perto de 30 importadores aqui do Mercosul, da América Para buscar em Franca aquilo que ele precisa para vender e para ser comercializado lá no país dele Então nós vamos colocar os nossos produtores, que são muitos, os nossos empresários que têm qualidade, quantidade de produto Em contato com essas pessoas que compram para levar para os seus países Isso faz com que a gente consiga trazer divisas, trazer renda, aumentar emprego, gerar renda, gerar tributo Fazer a cidade rodar, fazer a cidade a pleno emprego como está Através dessa ação, dessa parceria Prefeitura e Assif, que deu um resultado espetacular Até porque o evento é a realização da Prefeitura de Franca através da Secretaria de Desenvolvimento Secretaria de Desenvolvimento, Assif, Prefeitura, enfim, todos nós juntos Para que a gente possa buscar, fazer com que a cidade tenha sim representatividade fora Perdeu muito, já fomos muito fortes, perdemos muito E agora a gente tem calçado, a gente tem alimentação, a gente tem lingerie, a gente tem vestuário A gente tem uma série de coisas que podem ser exportadas e trazer divisas, trazer renda aqui para a cidade Prefeito, como que é feita a triagem entre as indústrias de calçados para participar desse evento? Veja que nós precisamos de um tripé Nós precisamos ter qualidade, ter capacidade de produção e entregar aquilo que vender e ter preço Então é dentro desse propósito, dentro desta proposta Que a gente busca as empresas que podem ou que querem vir fazer parte da FBR E o inverso também é verdadeiro A gente busca os importadores lá fora, aqueles que têm capacidade de absorver grandes volumes de produção Aqueles que têm capacidade de distribuir em todas as suas lojas para revenda grandes volumes Que têm capacidade de liquidez, capacidade de pagar aquilo que comprar Mas principalmente que tenha condição de honrar os compromissos que ele fizer aqui Então isso é importante, olha Três coisas de um lado e de outro De um lado, capacidade de pagar, capacidade de honrar o que comprou Capacidade de vender aquilo que comprar E de outro aqui em Franca, preço, capacidade de produção e capacidade de entrega no prazo determinado Então é isso que faz essa junção E a gente coloca todos esses atores juntos para negociarem e trazer dólar aqui para a cidade Prefeito, prazer em revê-lo Obrigado pelo bate-papo É um abraço, fiquem com Deus Um abraço a todos vocês E nós estamos aqui novamente na Clínica Conquiste Multifuncional Pois dentre tantos os serviços que a clínica oferece Também o atendimento de nutricionista E ao meu lado está a Giovana Que é quem vai falar com a gente Conte um pouquinho do seu trabalho por aqui Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como ele disse, eu sou Giovana, nutricionista aqui da clínica E o nosso trabalho aqui é um trabalho individualizado Com foco em cuidar da sua saúde Então eu como nutricionista trabalho com o plano alimentar individualizado Com foco no emagrecimento, no ganho de massa E aqui na clínica você atende qual idade? Aqui na clínica nós atendemos todas as faixas etárias Olha só, então tem pra todos aqui E o que as pessoas mais estão procurando no momento? No momento as pessoas procuram mais o emagrecimento E também pra ganhar massa magra A gente também define se a pessoa está com alguma deficiência de vitamina Ou intolerância alimentar Nossa, isso é importante Inclusive intolerância que anda surgindo muitos casos no momento, não é? Sim, muitos casos Inclusive aqui na clínica tem um exame Que você consegue saber qual intolerância você tem E aliás, aproveitando Eu soube que a clínica Conquiste está com um projeto novo Que é Conquiste Saúde Isso mesmo O projeto Conquiste Saúde dura 30 dias E o foco é você dar o primeiro passo pra conquistar a sua saúde Então conta com o meu atendimento de nutricionistas Duas vezes no mês E o atendimento do nosso educador físico No estúdio da academia Três vezes por semana Olha, então é um pacote especial Isso, pra ajudar você a conquistar a sua saúde De uma maneira equilibrada e saudável Certo, e como faz pra ter esse atendimento? Vocês podem estar entrando em contato conosco Aqui pelo WhatsApp Que vai ficar na tela Ou pelas nossas redes sociais Certo, então aqui Temos aqui o espaço pra atividade física, não é? Temos nutricionista E temos muitos outros serviços, não é? Isso, temos psicóloga e fisioterapeuta também Viram só? Mais uma dica aí pra vocês Giovana, foi um prazer falar com você O prazer foi meu É isso aí Clínica Conquiste Multifuncional Que também está nas redes sociais Agende já a sua consulta Quando a gente precisa de um lugar pra descansar Depois de uma sequência de shows É aqui que a gente encontra a nossa paz É isso aí Que também está nas redes sociais Eu vou te dar um lugar pra descansar Tchau. O Grupo Atran, que tem como diretores meu amigo Jaime e também o João Gabriel, está em festa, pois estamos inaugurando a sétima loja, O Boticário, em Franca, dentro da loja 34 do Savenhago, aqui no Jardim Policano. Jaime, que alegria estar nesse momento, fazer parte desse momento tão especial para o Grupo Atran e O Boticário. O Anderson, a gente fica muito feliz, porque você também faz parte da construção do Boticário em Franca, e nós estamos entregando mais uma loja para ficar cada vez mais perto do nosso público. A gente quer encontrar com ele aqui no bairro dele, no local do dia a dia dele, para ele faça as compras. E é uma união de uma grande parceria que nós temos agora com o Grupo Savenhago. Temos lojas com ele, aqui em Franca já é a segunda loja, então é uma junção de um empreendimento tão forte como é essa junção aí. Certo, João Gabriel, e os francanos poderão encontrar por aqui todos aqueles produtos incríveis que o Boticário sempre está lançando. Eu acho que toda semana tem um lançamento novo, não é? Cara, essa loja ficou linda, ela é um padrão muito elevado dentro do Grupo Boticário, ela tem um mix completo do Boticário, então o francano pode vir aqui, vocês vão encontrar tudo o que vocês querem. Lembra um pouco do que a gente falou no Natal? A gente quer estar presente na vida de toda a população. Vocês podem vir para cá, porque agora a gente está presente em mais um lugar dentro de Franca. Viram só? E aguardem que em breve tem novidade, né, Jaime? Tem, esse ano é o aniversário de Franca, né, completando 200 anos, mas nós também vamos fazer aniversário, uma data muito importante, porque esse ano nós vamos completar 40 anos em Franca, né, e é isso que nós queremos mostrar em breve para o nosso cliente. Mas o que nós estamos mais gostando, como o João colocou, dessa loja linda, sofisticada, para esse bairro tão nobre, essa região tão nobre da cidade. Então, é importante a gente prestar esse serviço a essa clientela que é nobríssima dessa região, porque ele não precisa estar se deslocando mais, porque nós estamos aqui juntos, prestando um grande serviço, aquela troca fundamental para um todo. Quero fazer parte dessa festa, hein, Jaime? Prazer estar com vocês. Ah, pra nós é muito importante, porque é uma união que a gente tem um prazer imenso, e mais porque você leva o seu programa, Anderson, a penetração dele é muito grande, né, e é muito legal quando nós conversamos com as pessoas, com os nossos clientes, eles vão dizer, ó, vi uma matéria lá no Anderson Pinheiro. Então, isso pra gente é importantíssimo. Que bom, obrigado, João. Obrigado, obrigado a você, Anderson, e muito obrigado pra cidade de Franca, pra gente poder construir mais uma parte do nosso sonho aqui em Franca. Muito obrigado. Que bom, e nós continuamos por aqui. Ao meu lado aqui agora está o Alberto, que é gerente administrativo do Grupo Savenhago, e também é gerente da loja 32, que é o Rafael. Queria saber de vocês como é pro Grupo Savenhago. Está recebendo uma loja, o Boticário, agora nessa unidade aqui no Jardim Policano. A gente está muito feliz, né, em receber mais uma unidade, é uma parceria de sucesso da empresa do Boticário com o Savenhago, várias lojas já possuem, né, essas lojas satélites, dentre elas McDonald's, Boticário, e eu acho que é um a mais pro cliente, né, o cliente ganha vindo aqui na loja, fazendo suas compras, tendo a opção de comprar já um presente, uma lembrança, e até pra si próprio, né, comprar um perfume, maquiagem. Ficou linda a loja, já nos novos modelos do Boticário, mas é a mais top, né, que a gente tem, porque é a mais fresca. Tudo que é fresco é melhor, não é? Com certeza, Rafael. E os clientes pedem isso, né, essa inovação dentro da própria loja. Isso mesmo, a gente está muito feliz, né, com essa novidade na cidade e na nossa região, uma loja sofisticada, uma loja moderna, né. Além dos nossos serviços na loja, a gente tem opções de compra na nossa loja também, né, e uma empresa como a Boticário, que é nível nacional, a gente fica muito feliz e é algo a mais para o nosso cliente. Certo, e com certeza, mais uma vez receber o Boticário por aqui, é um prazer enorme, né. E convidar todos os clientes, né, venham conhecer essa loja maravilhosa, vem fazer compra com a gente e vamos pra cima, né. É isso aí, foi um prazer falar com você. Prazer foi todo nosso. Obrigado, viu, Rafael? Obrigado a vocês. Olha, o meu lado está, Camila. Enfim, chegou o grande dia, pois estamos vindo aqui falando no programa que inaugurar uma grande loja, chegou a hora, não é, Camila? Exatamente, Anderson. Chegou o grande momento, essa loja ficou linda pra melhor recebê-los, né. Então, realmente, corra pra cá, porque tem muita promoção também, hein, Anderson? É, até porque estamos na Semana do Beijo, não é isso? Exatamente. Quem não gosta de um belo batom, gente? Então, você comprando dois, você vai pagar um. Então, nós estamos aí com essa linda promoção da linha da Intense, pra renovar ainda mais aquela sua necessaire. Viram só, o que não falta por aqui é o Produtos, não é? Exatamente. Então, gente, corra pra cá, tem batom, tem um grande lançamento da linha de Nativa Spa, aquele hidratante, um floral, gente, maravilhoso. Além de gotas purificadas de quinoa, ainda ele tem o biorretinol. Ou seja, a gente vai fazer a renovação ainda mais da sua pele, pra ficar realmente aquela pele mais perfumada, né, Anderson? Com certeza. Aliás, tô vendo aqui Nativa Spa Lilac, que continua esse lançamento incrível, né? Exatamente. E também nós tivemos um relançamento na linha de Malbec, Malbec Ultra Blay, gente, foi um grande sucesso, pois ele foi uma edição limitada. E agora ele voltou pro nosso portfólio. Aquela fragrância, a assinatura de Malbec, uma fragrância mais amadeirada, mas com todo o frescor das linhas marinhas. Viram só, que maravilha. Aliás, olha, várias pessoas vieram me perguntar sobre aqueles produtos, sabe qual produto? Qual produto? Almigos, adoraram. Exatamente, gente. Pra quem ainda não conheceu a nossa linha pra pet, gente, tá maravilhosa. Ou seja, vem pra cá pra você conhecer essa loja que ficou linda, tá? E além dessas grandes promoções que nós preparamos pra vocês. Camila, aliás, aproveitando, temos o cashback? Exatamente, Anderson, temos o cashback. Você que fez as suas compras aí no valor a partir de 50 reais, corra pra cá pra você resgatar. Então, a partir de 50 reais, você acumulou 5 reais de desconto. É muita promoção, muito desconto, não é, Anderson? É isso aí. Então, corra pra cá. Então, loja nova, o Boticário, que fica dentro da loja 32 do Savenhago, no Jardim Pulicano. Horário de funcionamento dessa loja aqui? Horário maior que disponível pra você aí nos finais de semana, inclusive. Então, de segunda a sábado, das 9 às 22 e aos domingos, das 9 às 20 horas. Viram só? Então, venha pra cá, o Boticário, onde tem amor, tem beleza. Olha, agora, um convite muito especial pra todos vocês. É que na próxima semana, próximo sábado, dia 20 de abril, aqui, o Vila Eventos, onde estamos, vai receber em seu palco, ninguém menos que o cantor Seu Jorge, que é um dos grandes artistas do nosso Brasil, e pra falar desse super show, de um lado está a Lu Malheiros, que é realizadora desse evento, pra também convidar vocês, não é? Pois eu sei que vai ser uma grande festa. Vai. A gente tá esperando todo mundo. O Seu Jorge vai fazer um grande show em Franca. Eu tô vindo de São Paulo pra cá, né? Eu já produzi eventos em São Paulo. E agora a gente tá trazendo esse show que vai ser fantástico, incrível. Nós temos várias opções de ingressos, né, pro show. A gente tem mesas, camarotes, bistrôs, camarote e bistrô. A gente tem os individuais, as pistas. Toda a área de mesa, ela é open bar, tá? E pra atender as pistas, a gente tem o bar e a gente também tem o setor gourmet, que vai ter bastante coisa gostosa. Certo. Como a Lu falou, são diversos setores. Aliás, o único setor que não é open bar é a pista, é isso? Exatamente. Só a pista não é open bar, mas a gente tem a área que vai atender a pista também. Certo. Os ingressos de pista, por exemplo, custam a partir de quanto? Os ingressos de pista custam 120 reais. Olha só. E você ainda pode escolher ali o setor que você mais gostar, pois pra não perder um grande show mesmo, não é, Lu? Exatamente. Vai ser incrível, o show tá maravilhoso. O Seu Jorge tá chegando com uma banda maior ainda, que ele chama de Conjuntão, né? É uma banda incrível, com show, tá todo mundo super animado e eu tenho certeza que vai ser fantástico. Eu estou animadíssimo, vou estar aqui com todos os meus amigos e grandes parceiros também que vão fazer parte dessa grande festa, então. Show do Seu Jorge, dia 20 de abril. A partir de que horas, Lu? A gente abre os portões às 20 horas, o show vai ser às 22 horas, ele entra no palco, ele fica mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta. E se você quiser algum tipo de mais informações, também pode chamar a Patrícia de Paula aqui nesse telefone que está na tela, ou se não, você pode acessar o Instagram do evento. Como que as pessoas podem achar, Lu? Isso, o Instagram é arroba The Sound Experience. E também está aqui na tela? Também está na tela. É isso aí, para você ficar ligadinho. Lu, aliás, você tem grandes parceiros também, quero agradecer a todos. Eu sei que um deles é a Budweiser, é o Rizat. Exato, a gente agradece muito as nossas parcerias, o Rizat, que está com a gente, com a Budweiser. A Clínica, César e Prado, que está com a gente também. Aí temos parcerias com ites, sucos ites, entre rolhas, os vinhos, né? O Paludeto Pizzas, que vai estar com as pizzinhas, com hambúrguer e com as fritas. O Paludeto Pizzas, colher de pau e o Ushuaia. Viram só? E com certeza virão muito mais. Olha, então não se esqueça, fica aí o convite, show do Seu Jorge, dia 20 de abril, aqui no Vila Eventos. As informações estão aqui na tela e, claro, aguardamos todos vocês por aqui, não é, Lu? Com certeza, estamos esperando todo mundo para esse grande show que Franca vai receber. É isso aí. I said, hey, let's turn it on out. I said, hey, I said, hey, that's okay. I said, hey, I said, hey. I said, hey, that's okay. Viva comoderação. Rafa Super Varejão, três lojas em Franca. Essa semana estamos aqui na loja do Ângela Rosa e ao meu lado, mais uma vez, a Dani, que vai apresentar, gente, um monte de delícia para vocês. A começar pela parte de confeitaria, né? Ó, confeitaria, gente, olha essas tortas. Essa branquinha é de leite ninho, aquela com bomboninho com Nutella e a preferida de todo mundo, de todos os brasileiros, é a de nozes. Deliciosa! Dani, sempre tem essas tortas prontas, não só aqui no Rafas do Ângela Rosa, como também na loja da Ponte Preta e lá no Jardim Fracano? Sim, nas três lojas e também quando não tiver pronta, a gente faz encomenda para vocês. É bom que de repente se surgir um aniversário rápido aí, uma comemoração, é só correr no Rafas? Só correr no Rafas. Que maravilha! E além dessas tortas, temos os pães especiais, inclusive. Sim, esses pães, gente, é receita exclusiva, Anderson, fabricação própria. Gente, ó, tem vários tipos de pães. Esse de brioche com lâminas de amêndoas está sendo um sucesso, porque aqui a gente tem a torre do brioche, né? Nessa loja. Legal! Dani, aquele outro pão ali que eu te perguntei, ele é bem macio. Fala pra mim dele. Ó, ele é bem macio, é o pão da fazenda, ele é amanteigado, ele é uma delícia. Também temos todos os pães de metro, o pão italiano que é feito aqui o ano todo, o pão de milho que vende super bem, brioche de bolinha. Gente, ó, uma extensa linha de pães. Bom demais, né? Olha, mas chega de gordice por enquanto, pois vamos falar de frutas selecionadas, legumes, verduras, fresquinhos sempre por aqui. Todos os dias, gente. Ó, o Rafael mesmo escolhe as frutas selecionadas, né? Pra todos os clientes. As nossas hortaliças são fabricação própria, né? Na nossa horta, plantação fresquinha que chega todos os dias, gente. Fresquinha a nossa alface, perfeita. Que também é produzida a nossa saladinha de mix proteína, a nossa saladinha vegana, a vegetariana e também essa saladinha que é um sucesso. Que é de fruta. Que é de fruta, que é a única em franca, gente. Esse sabor é exclusivo. Tem amor. Muito amor. Aliás, vamos aproveitar também e falar da linha fitness do Rafas, que é um sucesso. Isso é um sucesso, né? É uma receita própria da Ariana, que ela elaborou e a gente executa com o maior carinho. Aliás, um abraço pra Ariana e pro querido Rafael. É só entrar em contato com o telefone que está aqui na tela, que é o telefone do Rafas. E também você pode fazer suas compras através do site, que é o e-commerce, não é? Isso, através do site. Tem todos os nossos produtos lá e com um clique já chega na sua casa embaladinha, selecionado. Rapidinho? Rapidinho. Dani, foi um prazer estar com você. Gente, o prazer é todo meu. Um beijo pra vocês. Obrigada. Por nada e em breve estaremos aqui de volta. Em uma noite muito especial, estamos aqui no coquetel de inauguração oficial da Azul Cargo Express em Franca. Do casal Leonardo Vilassi e a Gisele Dupin, recebendo convidados especiais. Mas o Leonardo vai começar dizendo aqui pra gente o que é a Azul Cargo agora em nossa cidade. Bem-vindo a todos. A Azul Cargo Express, ela é uma representação da Azul Linhas Aéreas, onde a gente trabalha com a parte de cargas, né? Aqui na Azul Cargo Express tudo voa, até um peixe. Então a gente tem um trabalho que ele é feito desde um pacotinho, né? Até grandes quantidades. Nós temos um segmento no qual o cliente pode estar postando aqui na loja pra estar embarcando ou a gente pode estar coletando na casa do cliente pra chegar até o cliente final no menor prazo possível. Certo, Leonardo. E como funciona a coleta? Porque aqui estamos na unidade em Franca, as pessoas podem trazer suas encomendas até aqui. Mas eu sei que vocês também vão até qualquer lugar ou as empresas aí recolher essas coletas, fazer a coleta mesmo da postagem. Isso, nós temos um serviço que ele é porta a porta. Nós coletamos na empresa ou na pessoa física, né? Que se pedir pra gente coletar, entregamos no cliente final no menor espaço de tempo possível. Certo, e eu sei que o valor também é bem acessível aí, né? Isso, o valor é bem acessível, né? E devido a gente utilizar os porões dos aviões da Azul, a gente tem um serviço bem rápido. Olha só que bacana. E outra, entregue em qualquer lugar do Brasil ou onde a Azul voar, a Azul Cargo está. Exatamente. Onde a Azul voar, a sua encomenda chegará o mais rápido possível. E olha só que bacana, gente. De um envelope a qualquer tonelada, gente. Imagina, qualquer coisa. Como o Leonardo disse, aqui tudo voa. E, na verdade, eles já estão no mercado com a Azul Cargo já há algum tempo. Como a Gisele, vocês começaram, eles têm uma loja lá em São Joaquim da Barra. E a Gisele vai ficar lá, não é? Isso, sou eu que vou representar a Azul em São Joaquim da Barra. E a gente tem a loja em São Joaquim há três anos. Vai completar três anos agora de 16. Atendendo São Joaquim da Barra e toda a região. Nossa, que máximo, gente. Ô, Leonardo, onde fica aqui a Azul Cargo, em Franca? Em Franca fica aqui na Avenida Ismael Alonso e Alonso, 3203. Certo. E lá em São Joaquim da Barra, tem endereço de corre? Tenho. É Rua Piratininga, 3h40, fica no centro. Legal. Leonardo, qual o horário de funcionamento dessa loja aqui em Franca? O funcionamento vai ser das 8h às 18h. De segunda a sexta? De segunda a sexta. E tem algum telefone de contato? Tem, tenho contato. É 16-9-9183-5200. Olha, sucesso para vocês. Prazer em estar aqui também fazendo parte aqui dessa festa da inauguração oficial da Azul Cargo Express, agora em Franca. E agora eu estou com o Andrei Leal, ele que é regional de operações de cargas da Azul, que veio prestigiar agora a Azul Cargo Express em Franca, não é? Exatamente. A gente está muito feliz com essa inauguração. Nós estamos voltando aqui para a Franca, que a gente acredita muito nesse potencial. A Azul Cargo está presente em mais de 200 lojas dentro do Brasil, atingindo 5 mil cidades. E Franca estava precisando voltar dentro do nosso mapa. Olha que bacana. E conta um pouquinho mais pra gente da Azul Cargo. A Azul Cargo, ela é uma unidade de negócios da Azul Linhas Aéreas, onde nós transportamos tudo o que você pode imaginar de carga, desde envelopes até grandes volumes. E a gente entrega porta a porta, até a casa dos nossos clientes. E com isso a gente consegue atender mais de 5 mil cidades em todo o Brasil. Pra Azul voar? Isso. Hoje a Azul opera em quase 160 cidades, operando com os nossos aviões, que nós temos uma diversidade de voos. Nós temos aviões de pequeno porte e de grande porte. Por isso a gente consegue atender mais localidades dentro do Brasil. Então com isso a gente atinge toda essa gama de mercado aí pra entregar pros nossos clientes. Ou seja, pessoa física, jurídica, e-commerce, empresas, tudo? Exatamente. É esse tipo de público que é o nosso cliente. Então nós temos aviões de 19 passageiros até de 290 passageiros voando pelo Brasil. E com isso a gente também transporta a carga dentro desses aviões. Olha que privilégio pra Franca e toda a nossa região. Até porque a unidade de Franca também vai atender diversas cidades, né? Sim, sim. A ideia é a unidade de Franca atender mais de 20 municípios da região, atendendo, indo retirar a carga na localidade e também entregando as cargas pra esses clientes. Então a gente traz a carga aqui pra Franca e manda pra qualquer lugar do Brasil. Entrega rapidinho. Isso, nós atendemos 2 mil cidades em até 2 dias. Então se você entregar hoje aqui, em 2 dias tá em Manaus. Isso a gente garante pra vocês. Que bacana! Olha, foi um prazer em conhecer você e seja sempre bem-vindo à Franca. Muito obrigado. Venham conhecer a unidade de Franca. Ela tá à disposição. As unidades aéreas também estão à disposição de vocês. Venham conhecer, tá bom? E agora nós estamos no coquetel de lançamento da segunda edição, olha só, do Fast Food Franca, o maior festival gastronômico de Franca e região, que vai acontecer ainda do dia 2 a 5 de maio aqui no Franca Shopping. E tem como organizadora aqui minha amiga Marilisa Melete Verzola, que prazer estar com você neste evento tão especial. Creio que não só pra você, como para diversos outros restaurantes e bares que estão participando deste festival, não é? Isso mesmo, meu querido amigo. Nós estamos na segunda edição. A primeira edição foi um sucesso. E não tinha podido deixar de fazer a segunda, né? Todo mundo tava pedindo. Vão ser mais de 22 bares e restaurantes. Claro que o Labor Gata também está presente, com as nossas massas, nossos risotos. Mas isso mesmo, de 2 a 5 de maio, um festival imperdível, com o melhor da comida, além de música, dança e muito mais. Certo. Marilisa, como que vai funcionar esse festival? Isso mesmo, o festival é aberto ao público. Vai ser no estacionamento do Franca Shopping, quinta e sexta, na janta. E o melhor esse ano, sábado e domingo, das 11 às 11. Então dá pra todo mundo vir experimentar, curtir as atrações. Segue lá, gente, no Instagram. Tem todos os participantes, todas as atrações musicais. Vai ter dança. Então vai ter muita coisa boa. Que delícia. E com certeza, muita coisa gostosa pra vocês. A diversidade de pratos, inclusive, não é? Isso mesmo, todos esses aqui são os nossos parceiros, que vai estar levando de comida japonesa, hambúrguer, as nossas massas, nossos risotos, coxinha, enfim, focar. Se eu for o que falar, eu vou esquecer alguém. Então vai ter muita coisa boa, uma diversidade muito grande. Coisas inéditas, pratos elaborados e exclusivos pro evento. Marilisa, obrigado. Delícia participar desse evento tão especial com vocês. Eu que agradeço e convido todo mundo. Não esquece não, hein, gente. De 2 a 5 de maio, aqui no Franca Shopping. É o Fast Food Franca. Ao meu lado agora está Rodrigo Matucchi, ele que é superintendente aqui do Franca Shopping. Eu queria saber de você, como você recebe esse evento aqui no nosso querido e amado Centro de Compras. Tudo bom? Primeiro, é um prazer ter você aqui novamente com a gente. Estava sentindo saudade de você aqui no shopping, tá? E, ó, pra gente é um prazer receber o Fast Food Franca. Como eu venho falando, o Shopping Center é mais do que um centro de compras. Ele é um centro de experiências. E a gastronomia, eu acho que é uma das melhores experiências que o ser humano tem. Então, a gente poder proporcionar isso aqui no nosso espaço é um prazer, tá? A gente está muito animado. São muitas operações aqui de Franca que também vão estar pela primeira vez no shopping. E isso deixa a gente muito contente. Que bacana, Rodrigo. Até porque o shopping vem realizando diversos eventos, diversos segmentos, datas comemorativas. Isso é uma preocupação do shopping para o seu consumidor? É, a gente quer que isso aqui seja mais do que um centro de compras, como eu falei, de experiência. Então, a gente precisa trazer entretenimento. E é entretenimento de todas as formas. Música, gastronomia, infantil, adulto. Então, tudo que a gente puder proporcionar para que essa experiência seja cada vez mais agradável, a gente vai proporcionar. Se Deus quiser, a gente vai ter muito mais coisas vindo por aí, então... Com certeza. Com certeza. A gente espera oferecer muitos eventos aqui, muitas atrações, para que os consumidores venham cada vez mais para cá e que vocês também gostem. Certo, Rodrigo. Prazer em que é ver. Prazer é meu. Tudo de bom a todos. Esperamos vocês no Fast Food Franca. Agora, ao meu lado, olha que prazer, minha amiga Carol Lima, coordenadora de marketing aqui do nosso Franca Shopping, e é claro que ela está presente em todos os eventos desses. Ela não poderia faltar nesse evento tão bacana, tão importante também para o shopping, não é, Carol? A gente está muito feliz de receber a segunda edição do Fast Food. A gente entende que é uma oportunidade do shopping receber eventos gastronômicos e que movimentam bastante a economia da cidade, por que não fazer aqui, né? Carol, e aquele projeto do Cine Materna? O Cine Materna é uma sessão de cinema especial para mães com bebês até um ano e meio, onde elas escolhem o filme que elas querem assistir. O ambiente é todo climatizado, meia-luz, ar-condicionado baixinho, som mais baixo, que é para que elas tenham a oportunidade de assistir um filme. E com seus filhos, para que eles também, se eles quiserem chorar, brincar, enfim, elas conseguem assistir o filme. Tem algumas pessoas que vão estar lá ajudando, né, para poder cuidar das crianças enquanto as mães assistem os filmes, enfim. É uma oportunidade que as mães, uma vez por mês, têm para vir assistir cinema aqui. Viram só? Então, fiquem ligados nas redes sociais do nosso Franca Shop, para não perder nada. Carol, prazer em estar com você nessa noite tão especial aqui. E fica o convite para todos vocês participarem no Fast Food, o maior festival gastronômico de Franca e região, de 2 a 5 de maio, aqui no nosso Franca Shop. E fica o convite para todos vocês. Aprecie com a moderação. E chegou o nosso momento para falar de MediClean, assessoria em medicina e segurança do trabalho. Ao meu lado está a diretora, minha amiga Noidi, que nos recebe essa semana por aqui, mais uma vez, para informar todos vocês, não é? Menino, quanta informação, hein? Hoje tem muita. Hoje tem muita informação irrelevante. Então, nós estamos aqui para isso, né? Assessoria é isso que a gente dá, né? Por isso chama MediClean, assessoria. A gente tem total e plena, certo? Assessoria para todos que chamam ou que têm alguma dúvida. Sempre deixei muito claro isso. Certo. E eu falo para todos os tamanhos de empresa e quantidade de funcionários. Ah, sim. Tanto que se tiver um, ele tem o direito e deveres de quem tem mil, né? Então, nós estamos aqui para isso. Esclarecer, tornar a vida do empresário mais tranquilo, principalmente no tocante a multas. É, vamos falar de multa, inclusive o Danilo já está aqui, então vamos lá. E aqui está o Danilo, o que temos para essa semana? Sempre um prazer, né? Estar levando a informação através de você para os nossos clientes, parceiros. E vamos tratar de um assunto aqui, essa semana, que está gerando um pouco de dúvida nos nossos clientes, que é sobre as multas, né? Eu quero ressaltar aqui, com grande prazer que eu venho trazer essa informação, estamos se aproximando há dois anos de E-Social e os clientes da MedClean, nenhum foi multado, nenhum foi notificado. Então, assim, é mais um compromisso que a MedClean tem com os nossos parceiros. Tratando um pouco do assunto multa, né? É humanamente impossível os fiscais do Ministério do Trabalho visitar todas as empresas, conferir todos os funcionários no Brasil. Então, foi criado um órgão chamado de DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista, que é o órgão que vai ajudar na fiscalização dos eventos do E-Social. Tratado como DET. O que esse DET trata? Ali ele vai fazer toda uma análise, desde o admissional de um funcionário, é toda inteligência artificial, o robô que faz essas análises. E ele vem trazendo todas as guias informadas dos funcionários, cruzamento de registro, demissional, CATE, exames periódicos, né? Então, se um funcionário trabalha no posto de gasolina, ele tem que fazer o periódico de seis em seis meses. Se não tem, já vai acender o sinal do robô. Esse DET, ele tem que ser acompanhado via site. Tem esse site no nosso portal, à disposição dos clientes. Ali vai aparecer as multas relacionadas de ASU e CATE. Que o ASU é o 2220, a CATE é o 2210. Basta acompanhar ali, acompanhou, não tem multa, não tem notificação, está tudo certo com a empresa. Então, o que diz respeito ao funcionário, que é o ASU e o CATE, vai para esse órgão chamado DET, que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista. Já o que diz respeito ao empregador, empresa, que é função, que é os EPIs, os riscos das funções, o empregador vai ter que acompanhar no portal do ECAC, ali onde faz a procuração, que agora o nosso sistema mesmo já faz, já falamos isso aqui em outras ocasiões. Então, dentro do ECAC, vai acompanhar as notificações de multa do 2240. Então, tem que se atentar muito bem, o fiscal não vai bater na sua porta, se não tiver algo que realmente chame a atenção para ele estar se deslocando até na empresa. Então, o DET, vocês acompanham online, multas de CATE e ASU. O ECAC, vocês acompanham multas de 2240. Mas para que tudo isso saia bem redondinho, tem que ter uma assessoria também, não é? Tem que ter uma assessoria muito bem planejada, tem o nosso portal que está todo recheado de inteligência artificial, que já ajuda as pessoas dos recursos humanos a evitar o retrabalho. Então, manteve o nosso portal atualizadinho com as informações dos funcionários, a lição de casa está feita, a Bad Clean está fazendo a lição de casa muito bem feita. Obrigado, Danilo. Eu que agradeço. Viram só o quanto é importante uma assessoria, não é, Noidi? Importantíssimo, né? Porque, se dando uma assessoria de qualidade, o que acontece? Fica todo mundo tranquilo, sem grandes acontecimentos, principalmente quando mexe no bolso, né? Então, quanto a isso, a gente está bem preocupado, está bem esclarecendo, isso que é importante, esclarecendo aos nossos parceiros, do que pode, o que não pode, o que facilita, o que não facilita. Inclusive os responsáveis pelos departamentos de recursos humanos. Com certeza, é uma palavra-chave, recursos humanos, né? Porque, normalmente, quando a empresa, até as pequenas mesmo, sempre delegam uma pessoa para o departamento pessoal, né? E ali, já joga tudo em cima ali deles, né? Porque o empresário tem coisas mais importantes de sobrevivência. Viram só? Então, vamos evitar problema aí, já liga agora aqui na MedClean, ou se não, você pode tirar também informações em tempo real, através do site medcleanonline.com.br. Beijo, Noidi. Beijão, viu? Até a próxima. E essa semana, viemos visitar Daniel Sanprime, sabe onde? Hoje, em Orlândia, e ao meu lado está a Mônica, mais uma vez, é quem vai falar com a gente para convidar você também para vir aqui se deliciar com o melhor rodízio completo de comida japonesa de Orlândia e toda a nossa região, não é, Mônica? Isso mesmo, Anderson. Seja bem-vindo novamente na nossa casa. Certo, conta um pouquinho desse rodízio completo, que muitos já conhecem, é claro, mas para quem não conhece. Aqui separamos, né, Anderson, um pouquinho do nosso rodízio completo. Até porque são mais de 200 peças e opções. Isso mesmo, Anderson, mais de 200 peças. É muita coisa para um rodízio, hein? Isso mesmo. Temos aqui também os nossos tradicionais, né, o nosso sashimi de salmão, sashimi nobre, temos hot roll, joi salmão também e o nosso camarãozinho empanado, que é o nosso webição. Nossa, é delicioso. Aliás, essa combinação feita aqui nesse prato ficou maravilhosa, hein? Isso mesmo. Ficou muito bonito, né, Anderson? Realmente. E além dos sushis todos, daqui é só um pouquinho, do rodízio completo. Temos ainda os tepãs, que fazem sucesso também. Isso mesmo, Anderson. Aqui a gente tem o nosso tepã de camarãozinho, né? Temos também os nossos rolinhos primaveras, bolinho de salmão, nossa guiosa e a nossa batata frita também. Anderson, também temos o nosso aqisoba de carne. Eu amo. Isso mesmo, é uma delícia, né? E também temos várias opções, além de ser o de carne também. E além de tudo isso, o que mais temos? Temos os nossos combinados também, Anderson. Olha, e como funciona? São várias opções também, os combinados? Isso, várias opções também. E as pessoas podem vir retirar aqui, ou se não pedir em casa, não é? Isso mesmo, Anderson. Temos para retirada e também para entrega também. Certo, Mônica. E para brindar tudo isso, o que temos de bebida por aqui? Aqui a gente tem o nosso drink, né? Uma demonstração, tá? Mas temos vários outros drinks no nosso cardápio. Olha só, e esse parece que está tão refrescante, viu, Mônica? Isso mesmo, Anderson. E além desses drinks, também temos os nossos vinhos também. Ah, é? Isso mesmo. Olha que beleza. Então fica aí o convite para vocês vir também prestigiar Daniel Sampraim em Orlândia. Todos os meus amigos aqui, orlandinos, toda a população de Orlândia, com certeza serão sempre muito bem-vindos por aqui. E se de repente você não é de Orlândia, está passando por aqui, até porque estamos próximos aqui a Ianguera, não é? Pode chegar aqui e de repente aí se desfrutar de um almoço delicioso ou um jantar. Até porque conta para a gente os dias e horários de funcionamento aqui da casa. Isso mesmo, Anderson. A gente abre de terça a domingo, no jantar das seis e meia às onze horas da noite. E temos também o nosso almoço, de quinta a domingo. A partir das onze horas da manhã às três horas da tarde também. Olha, foi um prazer em falar com você mais uma vez. Prazer é nosso receber vocês na nossa casa. E agora eu estou aqui com o Matheus Queiroz, ele que é da Queiroz Soluções Financeiras, para apresentar essa empresa também para vocês. Matheus, prazer estar com você. Conta um pouquinho para a gente como funciona. Tudo bem, Anderson. Prazer enorme estar com você. A Queiroz Assessoria Financeira, ela nasceu para ajudar vocês, empresários. Temos mais doze tipos de créditos diferenciados para a sua empresa. O melhor é que você tem doze meses para começar a pagar. Entenda bem, vamos emprestar o dinheiro para você e daqui a um ano você começa a pagar para a gente. Porque o governo entende que você tem que fazer dinheiro com esse tempo. Montar uma empresa, uma nova empresa, buscar diferentes produtos para a sua empresa, fazer um grande diferencial aí para você. Certo. E como funciona para, de repente, adquirir aí essas possibilidades? É muito simples. Basta você ter mais de um ano de CNPJ aberto, ter um local físico, ter os documentos em mãos, não ter restrição no nome e estar com os impostos em dia. Mas a assessoria faz todo o processo para você, independente se você tiver alguma dificuldade, a gente faz todo o processo, pontos a pontos para estar fazendo a qualificação da sua empresa. Certo. A partir de quanto ou até quanto pode conseguir esse empréstimo? A partir de R$ 150 mil. O que a gente mais libera hoje é o FAMP, que é um crédito que vem pelo Sebrae. Esse crédito vai te dar doze meses para você começar a pagar e libera entre R$ 100 mil a R$ 150 mil. E é rápido? Olha, a qualificação pela assessoria demora três dias úteis. Com três dias úteis, passamos para o banco, para fazer a qualificação do banco, estourando sete dias úteis a dez dias úteis, o dinheiro estará na sua conta. Também, se precisar, pode chamar ele aqui, com o telefone estar na tela e tirar mais dúvidas aí que você tiver de repente. Matheus, foi um prazer falar com você. Prazer foi meu. Muito obrigado e espero você. Vamos aproveitar essa oportunidade. Essa oportunidade vai dar uma alavancada muito grande aí na sua empresa. Fica a dica. Olha, é dia de festa aqui no Unifacef Centro Universitário Municipal de Franca. Ao meu lado está a professora Melissa Cabalcante Bandos, que é a coordenadora geral do Trote Solidário 2024. Pra mim é um prazer estar com vocês, mais uma vez participando dessa festa. O prazer é todo meu. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Professora, conta pra quem não sabe sobre o Trote Solidário, o que é? O Trote Solidário é uma gincana de acolhimento aos calouros que ingressaram agora na instituição de ensino. E a gente divide esses calouros em equipes, nomeamos essas equipes em cores. E aí eles passam um mês arrecadando alimentos, doaram sangue, arrecadaram suplementos pro Hospital do Câncer. E hoje a gente faz essa festa com mais algumas provas, provas surpresas, que é a grande final hoje. Certo. E o resultado disso tudo é muito gratificante, não é? Isso. O objetivo principal dessa ação é o envolvimento do estudante já numa vida da sociedade, olhando para o próximo, olhando pra essas questões sociais tão importantes. Então a ideia é colocar um profissional no mercado de trabalho que tenha esse olhar para o social também. Certo. E essa forma toda animada de, inclusive, recolher alimentos que o Unifacef adotou do Trote Solidário, quando se fala de arrecadação de alimento, o que eles arrecadam? Eles arrecadam cestas básicas, com arroz, feijão, óleos, itens de uma cesta básica mesmo. Além disso, também suplementos que a gente direciona aos voluntários da saúde para os pacientes com câncer. E esse ano foram doar sangue também. Certo. Olha que legal. E são ao todo quantas equipes? Nós temos cinco equipes, em torno de 500, 600 caloros envolvidos. Olha só que bacana. Isso é Unifacef. E claro, quem ganha são todos vocês, as instituições de caridade da cidade, e a população que colaborou também, de alguma forma, não é? Sem dúvida. É o engajamento dos estudantes, junto à população, para essa causa social tão bonita que a gente trabalha há mais de 30 anos. Que bacana. Obrigado, Melícia, e obrigado, Unifacef. Muito obrigada você pela sua presença. É isso aí. Trote Solidário 2024. É sempre bom lembrar a todos aí sobre o cuidado com os seus pés. Por isso, nós estamos aqui com a podóloga, mais uma vez, Juliana Camargo, que vai contar um pouquinho para vocês, pois todo cuidado é pouco, não é? Exatamente, Anderson. Os pés precisam ter um cuidado muito especial. É desde o bebê até a melhor idade. Em questão de alterações, a higiene, em primeiro lugar. E está sempre olhando para, às vezes, alterações para tratamentos e prevenções. Certo, até porque podem surgir algumas patologias aí, não é? Sim. Nós temos várias patologias que se referem aos pés. A famosa unha encravada, que todo mundo conhece. Nós temos as micoses de unhas, temos as frieiras, que é entre os dedos, temos os calos, calosidades, e temos as fissuras, que geralmente formam no calcanhar. Certo. E o que tem que ser feito, Juliana? Olha, cada patologia tem um tratamento. O calo, nós chamamos de calo, mas só que ele é conhecido. Todo mundo fala assim, ah, eu estou com o olho de peixe. Mas temos que avaliar se é uma verruga virótica, ou se é um calo que ele é formado por queratose, que são células mortas, que aí nós vamos retirar. E vai estar, mensalmente tem que estar retirando. Ele diminui, não some, porque geralmente o calo é formado pela alteração óssea do pé. Então, assim, você vai continuar andando, vai continuar tendo atrito, ele vai estar formando. Então, ele vai diminuir, sumir, por total não some. A verruga, ela é composta por vírus. Geralmente, ela tem uns pontinhos pretinhos. Então, essa verruga não adianta só tirar quando é verruga. Tem que fazer um tratamento, ou cauterizar, ou tomar algum medicamento. Porque o que acontece? Ela ataca quando a imunidade está baixa. Geralmente, aparece em criança e em adolescente. Então, tem que tomar um medicamento para estar matando aquele vírus ali, tomando as vitaminas para aumentar a imunidade, para conseguir combater a verruga. Juliana, e os pés diabéticos? Os pés diabéticos têm que ter uma atenção muito especial. Por quê? O diabético, a circulação dele é comprometida, a cicatrização é comprometida e a sensibilidade. Então, tem que estar olhando os pés todos os dias. Tem que estar indo ao podólogo uma vez ao mês para prevenir as patologias. E quando ocorrer as patologias, fazer o tratamento adequado para pés diabéticos. Por isso, olha, vou deixar o telefone da Juliana aqui na tela. Você, de repente, tiver mais alguma dúvida, pode chamar a Juliana lá. Ou, se de repente, também quiser agendar o seu horário aqui com ela, que tem um espaço exclusivo dentro da Fisiobilt aqui na Avenida Majorna e Cássio, não é, Juliana? Exatamente. É só me chamar pelo telefone aqui no WhatsApp para agendar e tirar alguma dúvida. Tá certo. Prazer em estar com você mais uma vez. Prazer é todo meu. E olha só onde estou aqui na loja do Magazine Luiza, nave mãe no centro de Franca. Ao meu lado, o gerente Luciano Marques, para convidar você para uma ação muito especial que vai acontecer aqui a partir dessa semana, não é? É verdade, Anderson. Super bem-vindo aqui na Nave Mãe. Pessoal, vai começar essa semana a etiqueta Azul Magalu. Como que funciona, Anderson? Vários produtos da loja, muitos produtos. Quem estiver com essa etiqueta Azul, você vai ganhar até 75% de desconto. É isso mesmo, pessoal. Etiqueta Azul Magalu, até 75% de desconto. E já vou aproveitar e dar a dica. Eu sei que tem aniversariante, então você que vai comprar o presente para o Anderson, procura a etiqueta Azul. Isso aí é essa semana. E todos os setores vão ter essa etiqueta Azul? Todos os setores, inclusive o setor de moda, com muita coisa legal. Olha a dica de novo, hein, Anderson? Mas toda a loja, tá? Vai contemplar toda a loja, com muitos produtos, com até 70% de desconto. Eu quero dar uma dica para quem ainda não tem o cartão Luísa. Eu gosto sempre de chamar para vir fazer aqui na loja. CPF, RG na mão. É só procurar um dos nossos vendedores. Ele vai cadastrar. É dois minutos, Anderson. Se o cadastrou, veio lá aprovado, o cartão já é impresso na hora. Você já pode comprar, tanto na loja, como abastecer o carro, passar no mercado, num açougue, numa farmácia. E no dia, você tem 50% a mais de limite. É bom ou não é? Muito bom. Ô, Max, está rolando aquela animação aqui todos os sábados também? Todos os sábados, aqui é aquela alegria, né? É uma festa. É caputino, é cafezinho, é pipoca. A gente está fazendo agora com o calor, né, que ainda continua quente. O gelinho para todo mundo. Então, é uma delícia aqui. Tem que vir para cá, inclusive no sábado. Inclusive no sábado. Ô, Max, prazer estar com você aqui mais uma vez. Prazer é todo meu. É isso aí. Venha para o Magazine Luiza, no Centro de Franca. Viram só quanta coisa bacana em nosso programa dessa semana? Mas, infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Mas, antes de me despedir, os nossos recadinhos finais. A começar por você aí, que ainda não se inscreveu, lá no nosso canal oficial, lá no YouTube. Basta entrar na plataforma do YouTube e digitar Anderson Pinheiro Oficial. Tudo junto. Entrando na página. É só clicar em inscrever, depois, no sininho. Pois, sempre que o nosso programa inédito entrar no ar, você será notificado. Não deixe também de acessar o nosso site social de notícias. O www.estiloap.com.br Onde você pode conferir notícias diariamente. Assistir a todos os nossos programas anteriores. E também conferir minha coluna social, que é publicada sempre. Às quartas-feiras e aos domingos. Então, acesse do seu computador, tablet ou celular, estiloap.com.br Um grande abraço a todos. O meu muito obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Fiquem com Deus e até o próximo programa, na próxima segunda-feira, às 21h30. Aqui, pela nossa TV Frank e também pelo nosso canal oficial no YouTube. Tchau, 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 tchau. Programa Estilo AP por Anderson Pinheiro Oferecimento Magazine Luiza, tudo que você imagina, tem no Magalô. Viva ainda melhor, a melhor fase da sua vida. Ecopark, sua casa e do Rio Negro e Solimões em Rifaina, num padrão sem igual.